Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como que funciona o Oculus VR Box 2.0 porque muita gente me perguntou, muita gente queria saber como é que funciona essa ligação com o Euro Truck, com a American Truck então eu decidi fazer um vídeo aí explicando hoje pra vocês então vamos que vamos galera. Primeiramente, vocês têm que saber o seguinte o Oculus VR Box, ele é basicamente uma, digamos que uma caixa bem feita com as lentes e essas lentes é o que vai fazer dar todo esse efeito aí de 3D que a gente tem juntamente com o aplicativo, com o software que vai ter no PC e tal esse Oculus VR aqui, ele não tem nenhum visor aqui muita gente acha, se confunde, acha que tem um visor aqui igual o Oculus Rift mas não é assim galera, ele é por celular você precisa de um celular pra conseguir jogar nele então eu vou estar explicando pra vocês vocês têm que ter uma noção também do seguinte como ele não tem um visor, é o celular que faz isso você precisa instalar um aplicativo no seu celular um software no seu computador, um programa no seu computador geralmente os dois vão ser da mesma empresa e aí os dois vão trabalhar juntos como assim? Assim que você abrir o seu aplicativo e assim que você abrir o programa no computador tudo que estiver passando na tela do seu computador vai ser espelhado, vai ser retransmitido pra tela do seu celular, é como se fosse o TeamViewer vocês estão ligados do TeamViewer, né? que você consegue de longe acessar remotamente um PC é tipo isso, só que não é um acesso remoto você não vai conseguir controlar a tela do seu PC pelo seu celular você só vai ver a tela do seu computador entendeu? Em tempo real e tal você consegue fazer essa ligação via USB e também por Wi-Fi eu descobri que por USB a conexão fica melhor a qualidade da imagem também fica melhor mas eu vou estar mostrando aqui hoje pelo modo Wi-Fi não muda nada só a qualidade da imagem mas não tem delay mas o que muda é a qualidade da imagem pra iPhone, muitos perguntam aí eu uso o aplicativo Kino VR, pessoal Kino VR no iPhone e no PC é o Kino Streamer beleza? Kino Streamer pra Android tem outros aí não lembro o nome agora mas vou estar colocando na descrição só lembrando, esses aplicativos são pagos porém você consegue usar aí pelo menos esse Kino VR você consegue usar de graça mas a cada 10 minutos ele mostra uma mensagem chatinha na tela bom, vamos lá eu vou abrir o aplicativo aqui ó pra mostrar pra vocês vou filmar aqui ó tá vendo ó o aplicativo tá aberto no meu celular o software tá aberto no meu computador automaticamente a transmissão já foi feita aqui pro meu celular vocês estão vendo ó duas telas, beleza? duas telas iguais é isso daí que eu enxergo é isso daí que vai pra dentro do óculos e quando tem as duas lentes você enxerga uma imagem só beleza? então já tá aqui transmitido só que tem um problema né daqui 10 minutos como eu abri o aplicativo agora vai aparecer um anúncio pra consertar isso eu tenho que comprar o aplicativo bom, vamos lá aí eu vou colocar aqui no meu óculos VR vai ficar encaixadinho assim e vou colocar aqui dentro não sei se vocês vão conseguir dar uma olhada aqui ó ó lente uma lente aquela ali é a outra lente tá vendo ó fica assim dentro do celular dentro do óculos as duas imagens vão juntar né por causa das lentes você vai ver uma coisa só depois disso eu vou mostrar agora no desktop aqui algumas configurações que precisam serem feitas vamos lá bom, então pessoal vamos lá esse daqui é a janela do Kynome Streamer beleza? é a janela do Kynome Streamer se você quiser você pode pôr uma senha aqui pra você esse Google Authentication aqui você não precisa mexer em nada só lembrando que esse tutorial é mais voltado pro iPhone né pra quem tem o iPhone mas na internet você consegue achar tutoriais aí com o aplicativo pra Android eu esqueci o nome mas eu sei que tem vou deixar aqui na descrição bom aqui você vai baixar o Kynome Streamer ele vai fazer essas configurações aqui Advanced você vai deixar tudo da forma que tá aqui se você tiver um iPhone né e o que que vai acontecer galera a gente vai ter que usar juntamente com o Kynome Streamer esse software aqui ó OpenTrack beleza? eu não sei explicar muito bem ao certo a função desse 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 software OpenTrack mas eu acho que ele faz meio que que ser um mano, é ele que mexe com a sensibilidade tá vendo rapaziada? ó eu vou pro lado aqui ó tô mexendo o o meu celular e e o OpenTrack ele se ele mexe aquele aquele bichozinho ali aquele animalzinho pra mostrar como tá a sensibilidade mas como que o OpenTrack consegue isso? porque aqui no Kynome Streamer eu ativei essa função ó usar o OpenTrack for Head Tracking então ele envia os dados pro software do OpenTrack você só precisa abrir o OpenTrack e ativar isso daqui nada mais ele já vai fazer essa configuração automática aí é em relação a sensibilidade que eu falei pra vocês é aqui nesse mapping ó deixa eu dar um start aqui ó é em relação é esse mapping ó tá vendo ó conforme eu vou pro lado pra cima e pra baixo ó tem o Yaw o Pitch deixa eu ver ó aqui pra cima e pra baixo ó esses gráficos aqui são referentes a eu olhar pra cima e olhar pra baixo tem o Roll também é isso aqui tudo é configurável é você com calma aí vai mexendo eu baixei um profile aqui da internet mas eu acabei modificando também então é isso outra coisa Options assim que você configurar isso daqui que eu acabei de mostrar pra vocês deixando todas essas coisinhas aqui você vai usar um botão pra centralizar galera então é aquele esquema que eu falei tanto nos vídeos pra vocês as vezes de tanto olhar pro lado é ele identifica como como centro é por exemplo uma visão meio de lado e aí ou seja pra você ficar vendo retinho no jogo você tem que estar com a visão meio de lado isso é normal acontecer o que você tem que fazer no jogo você vai fazer sua cabeça vai ficar reto e vai apertar o botão pra centralizar entendeu e aí assim que você olhar pra frente apertar o botão center ali que você vai configurar é automaticamente no jogo ele já vai identificar que essa é a sua posição reta então pra você tá reto no jogo você tem que tá nessa posição é tipo isso entendeu espero que vocês tenham entendido vocês vão entender mais realmente de verdade aí quando vocês testarem aí outra coisa também isso daqui você pode configurar isso daqui é em relação ao posicionamento centralização e tal isso daqui você configura também lembrando quanto mais retinho tiver esse bicho aqui com o start ativado melhor vai ser a visão pra você então você tem que configurar de forma que o bicho ele não fique nem inclinado pra trás nem inclinado pra frente nem pro lado mas sim que ele fique retinho quando você estiver olhando pra frente entendeu output isso daqui você vai fazer essas configurações aqui ó no yaw você coloca row invert no pitch você coloca pitch invert no row coloca o yaw e invert isso daqui essas configurações serve pra é porque quando eu configurei as primeiras configurações só olhava pros lados não olhava nem pra cima nem pra baixo e se eu colocasse pra olhar ele sairia invertido tipo se eu olhasse pra cima lá no jogo ele ia olhar pra baixo se eu olhasse pra baixo na vida real no jogo ele ia olhar pra cima então faz essas configurações aqui que você vai ter sucesso beleza e agora tem as configurações lá no euro truck ou no american truck é uma coisa muito básica e eu vou tá mostrando pra vocês agora já volto beleza galera agora o que vocês precisam fazer é o seguinte lembrando não precisa mudar nenhuma coisa de inicialização do euro truck do america não precisa nada de pôr traço óculos vr traço steam vr nada disso a não ser que o óculos de vocês seja algum desses aí óculos rift ou da steam lá sei lá qual que é a não ser que seja agora se for esse óculos vr que eu tô mostrando assim você não precisa mexer em nada disso de inicialização é o que vocês vão fazer ó assim que vocês ligarem configurarem tudo e abrir o jogo vai aparecer um novo dispositivo encontrado e vai querer vai te mostrar o que você quer que ele faça vocês vão usar ele como mouse aí se não aparecer nada vocês vão ter que vir aqui ó nos controles seleção do controle você vai redefinir ó não é controle de xbox é esse controlador 1 aqui ó usar como mouse não é o g27 você ignora se você tiver e pronto já vai tá certinho e aí é só isso que você precisa entendeu rapaziada eles vão ele vai identificar é aquele o controlador como se fosse um mouse e aí você vai conseguir todo esse efeito olhar pro lado pro lado pro outro e é assim que funciona galera não tem mais o que isso é isso daí que acontece só lembrando também pra galera que tem iphone e tá querendo usar conexão usb você precisa ter o itunes instalado no seu computador instala o itunes que quando você plugar seu seu iphone lá ele vai identificar vai fazer tudo que vocês já estão ligados que faz e aí mano depois é só configurar lá no software não precisa fazer mais nada ligou no itunes identificou no seu celular clicou que é confiável mano acabou não precisa de mais nada fez as configurações que eu te mostrei no open track lá no no que nome streamer aí é só você vir aqui no euro truck ou no american truck usar como mouse né e aí beleza vai tá tudo certinho beleza rapaziada bom espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou deixa o seu like comenta e compartilha qualquer dúvida que vocês tiverem deixe na descrição aí se eu puder deixe nos comentários se eu puder tá ajudando eu vou tá ajudando beleza muito obrigado mesmo até a próxima valeu e eu fui e aí Vamos lá.